E aí, meus queridos e queridas da Tualizo, tudo bem com vocês? Vinícius Cardoso para mais um vídeo aqui da Tualizo. Como é que vocês estão? Tudo bem? Olha só, hoje eu vou te explicar como fazer para utilizar o limite adicional do cartão de crédito do Nubank para pagar boleto. Como assim? Bom, a Nubank, ela utilizou um novo produto. Ela vai te dar um limite para você utilizar para pagar um boleto que não altere o limite do seu cartão de crédito. Sério. Bom, eles já têm essa funcionalidade que a gente consegue parcelar boletos com cartão de crédito. Eu já fiz um vídeo na Tualizo e vai estar no final desse vídeo aqui, um vídeo completo de como a gente fazer para usar o pagamento de cartão de crédito. Mas não te preocupa que no final também deste vídeo eu vou pagar um boleto dessa forma, usando o limite adicional do cartão de crédito, que eu estou liberado. Então, vamos lá que eu vou ler um pouco sobre o Nubank e como funciona esse limite para vocês. Vamos lá. O que é o limite adicional do Nubank? É um valor adicional diferente do seu limite tradicional do cartão de crédito, exclusivo para pagamentos de boletos. Dessa forma, você consegue usar o cartão para pagar contas como e quando quiser ou puder, sem comprometer o limite regular que você já tinha. Vamos supor que você tem R$ 1.000 no cartão de crédito. Você já utilizou R$ 700 e tem uma conta de R$ 500 para pagar. Com esse limite, você consegue pagar R$ 500 sem utilizar o seu limite que você tem. Top, né? Mas calma que ainda tem mais outras informações muito relevantes sobre esse produto. Essa novidade chegou para melhorar ainda mais a função que permite pagar as parcelas do boleto do cartão de crédito. Pesquisas mostram que um dos motivos mais relevantes para clientes do Nubank pagarem boletos do cartão de crédito é a possibilidade de gastar, de acumular os gastos só em uma fatura. Isso é top mesmo. O limite adicional para pagar boletos no cartão de crédito é uma forma de realizar esse desejo dos clientes. Vamos lá. Qual é o valor do limite adicional para pagamento dos boletos do cartão de crédito do Nubank? Qual é o valor que é liberado? O valor do limite varia de pessoa para pessoa, considerando mesmo os critérios do limite normal do seu cartão de crédito. No Nubank, o limite de cartão é definido por um algaritmo de análise de crédito. Então o que eles vão fazer? Eles vão analisar o seu crédito, o seu score, enfim, olha só. Quando alguém é aprovado para o cartão Nubank, fazemos uma projeção de gastos dessa pessoa. Analisamos o perfil dela, a capacidade de pagamento e ainda usamos dados externos como o score, uma pontuação usada pelo Serasa que indica qual é o seu perfil financeiro. Nosso algaritmo analisa também todos os dados que estabelecem o limite de crédito. É por isso que o seu limite pode ser muito diferente do limite de outra pessoa. Quando os clientes não estão satisfeitos do limite de cartão de crédito, a tendência é pensar que não vamos realizar aumento, que não queremos ajudá-lo. Mas na verdade é somente o contrário. O Nubank ela quer. Vamos pensar que o Nubank, todo mundo tem um produto que vende. Pessoas vendem serviços, outras pessoas vendem comida, pessoas vendem... O que o Nubank vende para o seu cliente? Dinheiro. Então ele quer entregar dinheiro, ele quer entregar dinheiro para as pessoas, mas eles querem entregar dinheiro com qualidade. Como assim? Com pessoas que realmente vão querer utilizar, pessoas que realmente vão pagar. Então não é que eles não queiram te entregar dinheiro. Agora mesmo muitas pessoas estão com um problema para ativar o empréstimo Nubank. Eu mesmo já fiz um vídeo, vou deixar no final desse aplicativo aqui desse vídeo, uma imagenzinha de como ativar o seu empréstimo Nubank. Por que eu estou te falando que eu consegui? Está vendo aqui que ele dá, ele olha a saúde financeira, o nome está negativado e o score baixo? Pois é. Eu tenho score baixo. Eu tenho restrição no meu nome. Eu não estou falando isso para te sensibilizar nem nada. Estou dizendo que sim, é possível a gente conseguir essas informações com a Nubank, esses produtos do Nubank, tendo restrição. Como? Dá uma olhada no vídeo que eu fiz sobre o empréstimo, como a gente ativa o empréstimo. Eu tenho o empréstimo liberado de 5 mil reais no meu Nubank. E eu não consigo mais crédito em nenhum lugar. E como eu consegui no Nubank? Eu explico tudo naquele vídeo, mas não é esse o intuito desse vídeo. E ainda eu te mostro, agora daqui a pouco, como eu realmente tenho esses 5 mil reais. Vamos lá. Como sei qual é o valor do meu limite adicional no Nubank? Você confere quando tem disponível de limite adicional na hora de pagar o boleto do cartão de crédito. Eu te mostro também, é bem legal. Caso você tenha esse limite, te avisaremos assim que você escolher o cartão de crédito com o limite de pagamento. Assim como o seu limite regular, o valor do limite adicional também varia de pessoa para pessoa, dependendo de vários fatores. O limite adicional tem taxas? Paita pergunta. Não existe custo extras. Os juros e o EF, impostos, são a mesma função para pagar boleto. Então você vai pagar a mesma coisa que utilizar o cartão de crédito. Eles estão te dando um limite a mais para te pagar um boleto. Porque isso que a gente dá. Como pagar um boleto com cartão de crédito usando o limite adicional? Aqui ele te mostra, olha só. Na hora que você vai botar assim, como eu gostaria de pagar, você vai clicar em 12 vezes. Depois, na tela inicial, bota pagar, pagar boletos, digita o código de barras, seleciona o pagamento. Na tela você vai escolher cartão de crédito. Aí depois, serviço informa o pagamento, bota a senha. Não, é bem assim, eu vou te explicar. Ele resumiu aqui muito rápido. Como tu paga o boleto com o limite, eu vou te explicar como. Quais as vantagens de pagar o boleto com cartão de crédito no bem? Centralização de gastos, possibilidade de parcelar os boletos com cartão de crédito, antecipar parcelas, fazer tudo isso no aplicativo. Bom, realmente é um monte de função. Mas eu vou te mostrar aqui na prática como a gente vai fazer para utilizar isso. Eu não pretendo utilizar o crédito, tá? Porque eu não vou pagar juros. Mas eu vou te mostrar como. Vou botar a telinha no meu celular para a gente poder observar. Telinha aí. Primeiro, pegaram emprestado 5 mil reais, como eu estava te falando. Eu tenho essa possibilidade. E mesmo assim, eu tenho restrição no meu nome. E eu tenho esse empréstimo. Eu fiz um vídeo, dá uma olhada nesse vídeo. Como ativar o empréstimo bem. Aqui eu explico várias coisas. Não é só atualizar um cadastrinho. Sim, é. Você tem que atualizar o cadastro ali no aplicativo, que eu mostro como fazer isso. Mas tem outras informações que AnoBank não diz que eu estou te dizendo como a gente vai fazer para ativar. Então dá uma olhada que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Vamos lá, então. Vamos mostrar como é que eu vou pagar. Ó, primeiro tu vai apertar o botãozinho Pagar. Ele está te dando quatro opções, né? Pagar Pix, QR Code não é o caso. Pagar fator do cartão também não. Pagar boleto. É esse aqui que eu vou clicar. Olha só. E aí, pessoal, tranquilo? Vamos pagar o conta. Aqui caiu um negócio agora com o chão. Ó, um boleto. Eu vou pagar um boleto de luz. Ó, Celesc 338. Agora está aqui, ó. Escolher a forma de pagamento. Eu vou botar aqui. Ó, cartão de crédito. Está vendo ali? Você tem um limite adicional para pagar este boleto sem consumir o limite do cartão. Tu viu que ele já me entregou esse cartãozinho, esse produto que eles têm aqui de limite adicional? E eu tenho restrição. Fica ligado no vídeo. Ó, vou clicar. Aqui você tem um limite. Pague no crédito sem utilizar o seu limite. Pagar sem taribola. Então, sem taxas extras. Eu vou botar pagar no cartão de crédito. Quantas vezes? Ó, 388. Eu posso parcelar em todas as vezes que eu quiser. Ó, pode ser em 12 de 43,90. Eu vou botar escolher. Ó, está bem grande ali. Este pagamento não vai consumir o limite do seu cartão de crédito. Então, ele está me dizendo assim, ó, cara, tu pode pagar. Parcela em todas as vezes que tu quiser. E eu não vou te descontar isso do teu limite do cartão de crédito. Viu só? Então, esse é um jeito de tu alavancar um pouco o teu recebimento lá, tua maneira de parcelar contas. Alavancar. Então, ó, eu vou pagar hoje. Aí ele está me dando o custo de efetivo da operação. Vai ficar 526, eu vou pagar 100 pila. Ó, juros total de 180 reais. E, ó, F736. Eu aperto pagar, ele vai pagar. Então, desse jeito, eu consigo pagar o meu... Deixa eu fechar aqui, porque pelo amor de Deus, eu não quero pagar isso. Quase 200 reais de juros. Claro que em 12 vezes, um ano, né? Se a gente botar no papel aí, é 10 reais por dia de juros. Não é um juros tão alto assim. Mas eu não tenho essa possibilidade. Então, desse jeito, a gente vai conseguir pagar sem utilizar. É o limite adicional do cartão de crédito para pagamento de boletos. Tá, no bem. Muito top esse produto. E vou dizer de novo. Dá uma olhadinha nesse vídeo que eu fiz de como ativar o cartão de crédito no empréstimo no bem com nome sujo, tá, pessoal? Eu mesmo... Ah, se você quer algum outro cartão também muito interessante, é o BMG. Eu consegui um crédito de 250 reais abrindo uma conta do BMG. Também tem vídeos no meu canal ali, mostrando. Pessoal, vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham entendido e que realmente eu tenha te explicado como funciona esse limite adicional do seu cartão de crédito no bem. Um produto muito bom, muito vantajoso para você que quer utilizar o produto no bem. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no nosso canal. No final vai ter os videozinhos esses que eu te falei de ativar o empréstimo no bem. E a playlist no bem, se você tem outras dúvidas. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo aqui do canal. Valeu! Tchau! Tchau! Tchau!